Hoje eu tô aqui pra te falar sobre coisas na vida que não são normais. Não é normal viajar todos os meses pra destinos luxuosos. Não é normal comer em restaurante caro todo final de semana, às vezes nem nos baratos. Não é normal trocar de carro a cada dois, três anos e ter sempre o carro do ano. Não é normal ter itens de luxo ou de marcas caras. Também não é normal ter uma casa finamente decorada com cada milímetro no lugar, sempre com objetos da moda. Não é normal presentear os filhos com brinquedos caros, fora de datas especiais. Não é normal comprar o celular recém-lançado todos os anos. Eu tô aqui pra te lembrar que a maioria das pessoas vive vidas normais. E tudo isso que eu citei não faz parte da vida da maioria delas. O que a gente vê online nem sempre é a realidade. É um recorte que as pessoas querem nos mostrar. E por trás de vidas assim, muitas vezes estão dívidas, fontes de renda questionáveis e, acreditem, uma saúde mental muito instável. Aprecie o sabor da tua vida normal, das coisas simples do dia a dia. Essa é a minha dica pra hoje. E este é o novo papel. E este é o velho maluco. E este é o novo papel.